Tá aberta a temporada de concursos públicos, uma verdadeira corrida em busca de um emprego. E aí, você quem tá nessa corrida? Tá atrás de uma chance dessas? Então preste atenção. O mesmo discurso mais de 200 vezes por dia. É de segunda a sexta, das 19h às 23h. E não é só pelo telefone não. Por mês, milhares de pessoas vêm até aqui pedir informações. Eu gostaria de fazer o curso que abrangesse os três concursos. A procura por cursos preparatórios pra quem quer prestar concurso público cresce cerca de 15% ao ano. Só nessa escola são mais de 5 mil alunos. Muitos já estão aqui há algum tempo. Quem já prestou concurso uma vez? Duas? Três? Quantas horas por dia você estuda? Umas oito horas, dez horas por dia. Não tem balada, não tem saída com os amigos? Na reta final isso não existe, né? A dedicação não tem sexo, idade, nem profissão. Meu nome é Vivian. Tenho 34 anos. Eu tenho 19 anos. Sou administradora de empresas. Sou analista de sistema. Trabalho numa empresa que presta serviço pra bancos. Sou Camila, tenho 31 anos. Tenho 40 anos. Tenho 54 anos e sou auxiliar administrativo. Todos buscam a carreira pública pela mesma razão. Porque é uma estabilidade, né? É aquele medo de perder o emprego. Os salários são um pouco melhores. É, as cifras oferecidas enchem mesmo os olhos. Em um dos concursos mais procurados, o do Banco Central, que acabou de abrir as inscrições, o salário varia de 5 a 12 mil reais. No IBGE, 7 mil e 400. Um auditor da Receita Federal começa ganhando 13 mil. Só que antes tem que vencer mais de 170 candidatos. Concorrência quatro vezes maior que a do vestibular de medicina da USP. Por isso, muita gente faz qualquer sacrifício pra passar num concurso público. A gente vai falar agora com uma pessoa que se identifica como concurseiro solitário. Ele já prestou mais de 15 concursos. E agora, o jeito mais fácil de falar com ele é assim, ó, pela internet. Charles, você se isolou, saiu de São Paulo e foi pro interior de Minas Gerais justamente pra estudar. É isso mesmo. O aprendizado demanda muita atenção. E ficar em São Paulo, você tem amigos, os amigos querem sair, os amigos querem atenção e acaba tirando o concurseiro desse foco. Então, o que eu fiz? Eu juntei uma grana, fiz um pé de meia pra justamente poder me manter nesse tempo. Há dois anos, Charles criou um blog para conversar com outros concurseiros. A página na internet recebe 5 mil visitantes por dia. Tem muita gente que manda mensagem pra mim no blog dizendo, olha, quando eu li esse artigo aqui eu vi que não tô sozinho, né? Estudar pra concurso público é um momento de bastante ansiedade. Os concurseiros ficam cheios de dúvida. E é por isso que a gente trouxe até um cursinho, dois especialistas no assunto. O Alexandre, que já passou em cinco concursos. E o Demetro, que já passou em quatro. Dois em primeiro lugar. Entre eles, o de Auditor Fiscal da Receita Federal. Um dos mais concorridos do país. Estão aqui os alunos. Eu vou sair de fininho pra que eles fiquem à vontade e possam perguntar tudo o que eles querem saber. Alexandre, como controlar a ansiedade na hora da prova? Saia da prova, levante um pouco, dê uma respirada, vá ao banheiro, faça qualquer coisa, volte. Que depois as coisas vão arrumando normalmente. Demetro, você indica que a gente comece a prova pelas matérias que a gente tem mais afinidade ou pelas mais difíceis? Olha, eu acho que é melhor você começar pelas matérias que você tem mais domínio, porque, até pra diminuir um pouco a ansiedade. Qual a melhor estratégia para vencer essa concorrência? Não se preocupe com a concorrência. Preocupe-se com você mesmo. O maior concorrente que você tem é você mesmo. Bruna sabe bem o que é isso. Antes de enfrentar outros candidatos, teve que vencer as dificuldades da própria vida. Com salário de atendente de farmácia, ela não conseguia pagar a faculdade e acabou largando o curso de direito. Começou a estudar para entrar na carreira pública e foi aprovada. Em dois concursos, que exigem segundo grau completo. No Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional do Trabalho, no Rio. Muito sacrificante, só que vale muito a pena. Assim, de você começar a ver seus sonhos realizados, de você começar a ver que você pode mudar. A minha vida deu uma virada de 360 graus. Hoje eu estou conseguindo reformar a casa da minha mãe. Vou poder comprar meu carro. Vou poder fazer muitas coisas que antigamente eu não tinha nem perspectivas de conseguir fazer. Persistência é mesmo fundamental. É importante dar a notícia de que eu fui reprovado em vários concursos. Eu fui reprovado no Colégio Naval, para oficial de justiça, para promotor de justiça, para defensor público e duas vezes para juiz. Hoje, William Douglas é conhecido como o guru dos concursos. Passou em nove. Cinco em primeiro lugar. Entenda que concurso público é um projeto de médio a longo prazo. Entenda que ninguém passa da noite para o dia. E que existem três grandes áreas. Aprender a estudar, aprender a se organizar e aprender a fazer prova. Nelson aprendeu direitinho. Foi o primeiro colocado na prova do Banco Central em 2005. Para ele, saber que concurso prestar é tão importante quanto ser aprovado. A pessoa tem que escolher aquela área onde ela se sente bem, onde ela acha que vai ser feliz e realizada profissionalmente. O fato da pessoa fazer um bom concurso e pensar só no salário, é possível que, eventualmente, ela fique frustrada das condições de trabalho. Não são aquelas que ela esperava no início. Realização profissional é o sonho de Renato. Ele é professor num cursinho preparatório para concurso público e candidato a uma vaga. Já prestou concurso, professor? Eu já prestei concurso. Quantas vezes? Já prestei dois concursos para o Ministério Público Federal e cheguei até a terceira fase. O que significa isso? Que eu não vou desistir, sou brasileiro. Obrigado.